A gente foi tentando se encontrar, mas com o tempo tudo se perdeu Difícil não lutar pelo que mais se quer, e ouvir que não valeu Acho que o amor não foi assim, vivi mais pra você do que pra mim Pode crer, não é fácil não, desistir de quem se ama O sonho e tudo que imaginei, logo vai ficar, sei lá Só sei, que nada se comparou, que senti no primeiro minuto depois do fim Posso entregar outra paixão, e amenizar meu coração Que não cura a dor no primeiro minuto depois do fim Um novo sol que quer que vai chegar, e o melhor da vida me doar Sem esquecer a dor no primeiro minuto depois do fim Outra paixão, e o melhor da vida me doar no primeiro minuto depois do fim